Sonhar com a mãe rindo é alegria na família. A mãe que já faleceu, sonhar com o pai rindo é alegria. Mas sonhar rindo de deboche é ataque espiritual na família. Na verdade, não é sua mãe, aí é um demônio na forma dela. Não é sua mãe. Eu acredito que a mãe pode aparecer para o filho, para a filha. Eu acredito nessa interação e provo que existe na Bíblia. Está aí. Parentes que já morreram, pode aparecer? Pode. Mas nesse caso do riso de deboche, mostra que não é ela. É um espírito familiar, ou seja, um demônio de família. Hã? É. É. Então, esse espírito rindo aí, em forma da sua mãe, não é sua mãe. É um espírito familiar, um demônio hereditário. Rindo de deboche. Mas o sangue de Cristo tem poder. Repreenda, tá? Se fosse sua mãe, ela não ia rir de deboche, não. É, ok? Vamos lá? Bora!